Olá, no oferecimento da Carine Lens Confecções está no ar Momento Esportivo, o canal de todos os esportes. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Montes Claros, Minas Gerais, no Brasil e no mundo. No próximo dia 27 será a entrega do Troféu Bolachê aos melhores do ano de 2011 aqui em Montes Claros. E para entregar a premiação estará presente o Raul Plasma, ex-goleiro do Cruzeiro e também da Seleção Brasileira, o Euler, filho do vento que jogou no Atlético, Palmeiras, Vasco e Seleção Brasileira e Chico Maia, jornalista de Belo Horizonte, que também estará aqui completando essa festa. Sensacional! Quem quiser conferir a lista dos homenageados é só acessar www.tvcanal20.com.br barra Momento Esportivo. Lá tem a relação completa de todos os homenageados. E dentre elas está o nosso Momento Esportivo. E Montes Claros é sede do Campeonato Brasileiro de Tênis Infanto e Juvenil. É o Campeonato Mineiro e Nacional de Tênis que está sendo realizado de 21 a 24 lá no Maxime Club. Nós vamos bater um papo agora com um dos atletas de Montes Claros que está competindo. Ele já fez uma partida e vamos saber como foi a sua participação nesse campeonato brasileiro. Os melhores atletas do Brasil estão aqui. É um circuito que conta ponto para o ranking nacional. De Montes Claros são 14 atletas. Vamos bater um papo com um deles. Crack Matheus Almeida. E aí, Crack? Beleza? Beleza. Jogou? Joguei ontem. Foi um jogo bastante apertado. Eu comecei um pouco mal porque era o primeiro jogo do torneio. Aí eu perdi o primeiro set de 6-3. No segundo eu já estava mais focado, mais confiante. Aí eu fiz o segundo set de 6-2. Aí no terceiro set foi realmente uma batalha. No final das contas eu acho que ganhei porque eu tive mais raça, mais vontade de ganhar. Aí eu ganhei de 6-4. O que foi mais difícil? Lá dentro da quadra, aquele monte de gente que está assistindo para você. Seu pai, seus colegas, sua mãe. O que foi mais difícil? Manter a ansiedade dentro da quadra ou a galera que está assistindo lá fora? Os dois representam grande dificuldade, mas quando tem mais gente assistindo o seu jogo, você se sente mais na obrigação de fazer mais. Quando os pais estão na quadra, dá mais segurança ou deixa nervoso? Tem horas. Depende de como eu estiver no dia. Se eu estiver confiante mesmo no dia, eu acho que ajuda bastante. Então esse é o último jogo que você estava. Você ganhou o jogo 2x1. Foi. Você ganhou de uma das melhores equipes do Brasil, que é o Minas Tênis. É a maior delegação que está aqui, com 23 atletas. Eu estive lá presente, o Momento Esportivo esteve lá. 23 atletas, já eliminou um, né? É, já eliminei um. O primeiro já foi. O primeiro já foi. Matheus, você é ranqueado, né? Sou. Que número do ranking brasileiro? Eu sou 110 do ranking. 110. Quantos atletas estão participando dessa competição? Dessa competição, eu estou participando 17 atletas. Na sua categoria, qual que é a categoria sua? 14 anos masculino. Eu estou vendo aqui, você tem uma galeria de troféus aqui, estão todos ou só a metade aqui? Eu queria que você falasse um pouco desse troféu, mas daqui a pouco você vai falar desse troféu. Vamos falar um pouquinho mais dessa competição. Você já conhece esses garotos que estão aí competindo? Porque tem um monte de troféu, lógico, mas você deve ter enfrentado algum deles. Eu conheço boa parte dos atletas que estão aqui, por causa que viajei já para vários lugares. Joguei com vários meninos que vieram para cá, do Minas. Do Minas. Qual que é mais difícil? Valadares, o Minas, Rio de Janeiro, Goiás. Qual desses que você já enfrentou, que é o mais difícil de enfrentar? Eu só joguei contra os atletas daqui de Montes Claros, de Belo Horizonte e de Brasília. Dentre esses três, eu acho que o de Brasília está superior. Bom, então você é o cara que ganhou o troféu lá em Brasília? É. Conta um pouquinho. Tem um troféu desse, tem um troféu de Brasília? Eu vou pegar aqui para a gente mostrar. Você podia pegar e mostrar esse de Brasília que está aí, que você ganhou? É um circuito igual a esse aqui, né? Não, esse é diferente, porque ele é um torneio de classe. Ele não é dividido por idades. Ele é dividido por nível. Explica um pouquinho para o telespectador. O que é a classe e o que é por idade? O torneio por idade, só podem jogar pessoas que têm o limite da idade. Então, igual na minha categoria mesmo, só pode ter pessoas jogando de no máximo até 14 anos. Tá, e esse aí? Já no torneio de classes, é medido por nível. Decorrendo do torneio, se o organizador achar que você não está coerente com o nível da classe, ele pode te tirar. Entendeu? Aí você vai com o nível mais alto, mais forte. É, normalmente acontece isso. Aí pode entrar atletas mais velhos, no caso? Pode entrar atletas mais velhos. Foi o caso do senhor lá em Brasília? É, tinha meninos já de 20 anos. É melhor jogar com o pessoal mais velho, você pegou a experiência, né? É, então, nesse torneio, eu estava jogando outro torneio da CBT mesmo, valendo ponto por ranking. Eu entrei, eu entrei nesse torneio para treinar mais, pegar mais experiência para o outro torneio que eu já estava disputando, para entrar mais solto no jogo. Foi campeão. E peguei, aí acabou que eu não ganhei o que valia ranking, mas no que valia ranking lá da CBT, eu ganhei um jogo e perdi na segunda rodada e esse eu ganhei. Tá bom, daqui a pouco você vai explicar sobre os outros troféus. Nós estamos batendo papo com o craque, ele é bom de fala, é bom de raquete e é bom de fala também. O garoto Matheus Almeida e Carvalho, que está representando Montes Claros no Campeonato Nacional de Tênis, que está sendo realizado aqui em Montes Claros. Nós vamos para o intervalo comercial, no oferecimento da Karen Leste Confecções. Daqui a pouco a gente retorna para continuar o papo com ele. Sai daí, não, que já já a gente volta. Tchau, tchau.